Olá, galerinha! Tudo bem com você? Então, ó, hoje não vai ter vídeo nenhum, só vai até um aqui, ó, bolinha. Então, o Brasil é tão suco, mas que eu não sou da galera. Bom, o que eu quero? Bom, é assim, eu queria que vocês se inscrevessem bastante no meu canal pra gente ganhar uma meta de sete, é, sete, uma meta de sete likes, tá pior do que tudo. Sete só? Imagine um pior no mundo, gente. Ó, vai pra lá, vira só pra cá pra lá. Quem tá comentando isso, apaga logo, que eu não quero ver isso não, gente. Bom, a gente vai ganhar sete milhões de inscritos, aí sim, né, gente? Peraí, mantenham mil likes. Tudo isso de likes. E, gente, tudo isso que meu primo já tá prestes a chegar em junho. E o mês já tá acabando, o mês de maio, né? Então, o mês já tá acabando. Aí, já, já, eu não sei a data que ele vem, só sei que ele vem em junho. Entendeu? Aí, eu não sei. Mas, comenta aí nos comentários como é que é a data dele, né? Então, comenta aí. Então, até o próximo, tchau vídeo.